O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz Todos tranquilos, tudo normal E sei que eu não peço demais O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz Todos tranquilos, tudo normal E sei que eu não peço demais Quero ver todo mundo a dialogar Quero ver as crianças no colo dos pais Quero mais, muito mais para este Natal A família inundada de luz Porque hoje nasceu Jesus O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz Todos tranquilos, tudo normal E sei que eu não peço demais O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz Todos tranquilos, tudo normal E sei que eu não peço demais Quero ver todo mundo a se encontrar Quero ver as crianças amigas Quero mais, muito mais para este Natal A cidade inundada de amor Pois é o dia do meu Senhor O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz O que eu mais quero neste Natal É ver os lares em paz